O Corpo de Bombeiros procura, olha só, o Corpo de Bombeiros está procurando um jovem de 18 anos que teria pulado de uma ponte na cidade de Miradouro, na zona da mata. Henrique Marrone Moreira da Silva teria entrado na água para poder pegar uma bola. O nível do Rio Glória está acima do normal e isso tem dificultado as buscas. Vamos ver se aí balança? Os bombeiros retomaram as buscas hoje pela manhã. Elas começaram na noite de sábado, quando moradores de Miradouro ligaram pedindo socorro porque uma pessoa tinha desaparecido no Rio Glória. Henrique Marrone de Oliveira, de 18 anos, foi visto pulando no rio para pegar uma bola. Ele mergulhou e não voltou à superfície. Outros amigos que jogavam bola com o jovem também entraram na água, mas conseguiram se agarrar na vegetação e sair do rio. Os bombeiros de Muriaé procuraram a vítima durante todo o domingo e não encontraram. Segundo os militares, foi preciso usar um barco porque o mergulho no trecho é perigoso. Os temporais do fim de semana causaram deslizamentos de terra em estradas rurais e rodovias de Miradouro. Há mais de 50 pontos de interdição na zona rural. As aulas foram suspensas nesta semana para a segurança dos alunos e dos professores. Michele Pacheco para o Balanço Geral.